Música Audiência Bradesco 9h50 O mutirão nesta semana em Porto Alegre está propondo acordo para clientes da caderneta de poupança que buscam na justiça diferenças inflacionárias dos planos Bresser, Verão e Color 2. Cerca de 2.500 pessoas foram intimadas por carta para comparecer ao foro central do Tribunal de Justiça na capital onde são informadas dos valores do acordo propostos diretamente pelo banco A Mara resolveu aceitar, mesmo sendo bem menos do que aquilo que pleiteava no longo processo Foi uma injustiça o que fizeram com todos os poupadores, então eu achei que era o caso de entrar Não me lembro quando eu entrei, faz muitos anos Eu aceitei porque na minha idade eu acho que não tenho mais 10 anos para esperar receber, eventualmente ser julgado Então eu achei melhor receber um terço agora do que os herdeiros ficarem com dinheiro E tem um plano, vai fazer uma viagem, alguma coisa? Visitar meus filhos nos Estados Unidos Esse acordo com a Federação Brasileira dos Bancos foi mediado pelo Conselho Nacional de Justiça e teve a participação de diferentes entidades de defesa do consumidor Como os valores propostos são pré-determinados, no mutirão não há espaço para negociação Ou o poupador aceita e recebe até certo valor à vista e o restante parcelado ou continua com o processo na justiça É uma iniciativa que tem dado certo em outros lugares do Brasil É uma proposta de acordo, uma proposta de recebimento que os bancos fazem, aplicam uma tabela e oferecem para as pessoas Elas não são obrigadas a aderir a esse acordo Elas podem continuar discutindo judicialmente se entenderem que aquele cálculo não está correto não impede de continuarem a discutir se não houver interesse em fazer esse acordo As mesas de atendimento até sexta-feira recebem clientes do Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander O segundo semestre começa com frio predominando na maior parte das áreas do Estado Para compensar um pouco as baixas temperaturas, que hoje não terão elevação significativa a chuva dá uma trégua entre a tarde e a noite, à exceção da Serra Na região metropolitana, a semana iniciando com ventos fracos Em Porto Alegre, mínima de 9 e máxima de 15 graus Oscilação semelhante entre 8 e 14 está prevista para o município de Rio Grande Em Santa Maria, variação ligeiramente superior, com os termômetros indo de 7 a 15 graus O Complexo da Santa Casa em Porto Alegre conta com uma tecnologia inovadora O robô Laura A ferramenta, com 263 softwares, monitora pacientes com piora clínica e risco de desenvolver sepse, a infecção generalizada Instalado no Hospital da Criança Santo Antônio, Laura gerencia 70 leitos Na tela, o Laura mostra os dados clínicos dos pacientes Qualquer alteração gera um alerta para a ação das equipes de enfermagem e das equipes médicas A tela vai mudando de cor até que ela fica vermelha quando o tempo passa e a gente não conseguiu estabilizar o paciente Além disso, ele nos dá uma visão geral de como estão todas as unidades do hospital O que possibilita à equipe de enfermagem a alteração do quadro funcional favorecendo aqueles andares onde tem mais pacientes instáveis O sistema funciona há dois anos e meio em outros hospitais do país Foi criado pelo analista de sistemas Jackson Fresato Ele perdeu a filhinha com apenas 18 dias de vida de sepse Por isso, o nome Laura Jackson tem participado de palestras explicando a criação Não existe outra tecnologia parecida com essa no mundo Robôs cognitivos existem Há anos a tecnologia cognitiva, ou seja, máquinas que aprendem estão sendo desenvolvidas Agora um que faça gerenciamento de risco a Laura é o primeiro Nos hospitais onde o robô é utilizado há mais tempo a mortalidade por infecção teve redução de 25% O objetivo é que até o início de 2020 todos os leitos dos sete hospitais do complexo sejam monitorados As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre terminam faltando um minuto para meia-noite desta segunda-feira Elas podem ser feitas pelo site do programa Nesta edição, mais de 46 mil vagas a juros zero para quem tem renda familiar per capita até três salários mínimos vão ser oferecidas em cursos superiores de instituições privadas desde que contem com nota positiva do Ministério da Educação Se o padrão for de três a cinco salários o agente financeiro é quem define as condições O resultado da pré-seleção do FIES sai no dia 9 A região sul respondia ao final de 2017 por pouco mais de 20% da receita bruta de revenda do comércio brasileiro O estado teve queda na participação entre 2008 e 2017 Ela passou de 7,40 para 6,94% Os dados são do IBGE Mesmo com a redução no percentual, segundo a pesquisa anual do setor realizada pelo Instituto, o Rio Grande do Sul manteve o quinto lugar no ranking das atividades comerciais no país Música 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 Música